Jornalismo do The Uda Channel Jornalismo diário e matinal no The Uda Channel Que os seus pneus tenham bom desempenho e segurança em todos os terrenos importa Sair da cidade para curtir com todos os seus amigos é o que realmente importa Bridgestone Dueler, conforto e segurança em todos os terrenos 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu conheço porque tem cartão de débito e crédito grátis sem análise. Eu conheço porque eu invisto um CDB que rende mais que a poupança. Tudo isso agora tem um nome só. PagBank. PagBank. O banco completo. Todo mundo perguntou, mas já sabe. Só lá mesmo. Boa noite. Boa noite, dona Narcisa. Aditivada? Quem? Eu? Não. Ipimax. A linha de combustíveis aditivados Ipiranga. Fora a de Ipimax, que rende muito mais. Ai, que luxo. É bom que vai mais longe com muito menos. Ai, que rendimento. Ai, que aditivada. Ai, que Ipimax. Ai, que Ipimax. Ai, que aditivada. Ai, que piranga. Eu quero. Eu também. Ipimax, rendimento max para você ir mais longe. Poluição e suor não precisam fazer parte da sua pele. Novo Gillette Mach 3 Carbono, com carvão ativado e a melhor fita lubrificante de Mach 3. Renove impurezas da pele. Com Gillette, você está sempre pronto. O que é isso? Sabe aqueles dias onde tudo é correria e o seu corre ainda não acelerou? Pede sua tia. Noitada foi uma fria, dormiu mais que deveria, se atrasou e o café da manhã dançou. No trânsito a barriga ronca e cria crise de diplomacia séria com seu bom humor. Ai, seu dia pede sadia. Sadia, salve o seu dia. Sadia. Salve simpatia, seja com favor o seu dia. Seu dia pede sadia. E aí, Bira, tá tudo certo? Tudo, doutor. Tudo certo mesmo? Nada de filtração, vazamento. Obra sem sofrência. Ué, você não doutor do Tigre? Pra só o Felizense. Aô, Felizense! Pela primeira vez eu tenho super feliz Quem me veja não diz quanta já me ferrou O meu coração tá em reforma Apareceu a mestra dessa obra E chega de sofrência Tudo certo, eu tô sorrindo Agora é Felicência E chega de carência Chego em casa, ela tá linda Agora é Felicência Minha dona, minha divina Meu lar, meu chão, minha vida Tudo certo, tudo tigre Dorflex E aí, meu véi? Corta em casa? Deixa comigo E se doer, deixa com Dorflex O número um no combate das dores Calma, meu velho Dorflex Vai em frente E deixa a dor com a gente O Bradesco Seguro Alto Que é especialista no seu carro Conta com uma série de coberturas E serviços personalizados De acordo com a sua necessidade Quer ver? Deu ruim no trânsito? A gente resolve Deu ruim pra encontrar a chave? Estamos aqui Deu ruim com o motor? Conte com a gente Deu ruim com o seu parabrisas? É só nos chamar Você também pode contar Com o Clube de Vantagens Bradesco Seguros Com diversos benefícios Sem anuidade ou adesão Tudo isso na palma da mão Com o app Bradesco Seguros Afinal, se deu ruim Seu seguro precisa ser Muito bom Bradesco Seguros Com você sempre Em 1516, na Baviera Nascia a Lei da Pureza da Cerveja Mais de 500 anos depois A cerveja Império Continua seguindo Essa tradição Com água de qualidade Até três puros maltes importados E o incrível lúpulo de Hallertal Nas versões Pilsen Gold E Lager É especial É puro malte É Império Se beber não dirija É impossível É impossível Em 1516, na Baviera Em 1516, na Bavaria É impossível Obrigado.